Fala aí comigo, ralezeiros e ralezeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e tá no ar mais um... Não, isso não é um Rale News, esse é um vídeo tutorial. Bom, galera, antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o like pra compartilhar esse conhecimento com mais pessoas na comunidade Xbox. Esse é um tutorial de fácil pra médio. Eu falo médio porque eu mesmo não tinha tido contato com ele, ele não sabia como fazer o esquema. Como vocês puderam ver aí no título do vídeo, esse tutorial vai ensinar como configurar o fone de ouvido no Xbox One X. Por que que pra mim é novidade? Porque eu nunca tinha tido o controle segunda versão, que é o controle que vem no Xbox One S, que vem no Xbox One X, né? Que esse tutorial é voltado pra quem tem o X e o S. Ah, esqueci antes desse vídeo, não esquece de deixar aquele like pra ajudar, tá? Seguinte, galera, eu tava tendo um problema na live em que eu precisava todas as vezes aí que saísse o áudio do grupo da galera, mas infelizmente isso daí não era possível, o que que tava acontecendo, não dava pra escutar o áudio da galera. E aí foi que o inscrito me falou, Léo, faz dessa forma que dá certo. E muita gente já tinha me pedido a opinião de como configurar, como usar um fone de ouvido, até mesmo de celular, no Xbox One X ou S. E é exatamente esse tutorial que eu vou trazer pra vocês. Primeira coisa, é esse tipo de controle que você precisa ter, que é a entrada P2, a entrada pro fone de ouvido. Se você não tem essa entrada aqui, galera, fala você que você vai ter que comprar um adaptador que vem para este controle aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, que é do controle do Xbox antigo. Olha a diferença de um pro outro, olha. Um tá do lado do outro aqui. Esse aqui é do X e esse aqui é do OneFed. Vocês estão vendo que não tem a entrada P2, então a gente não vai conseguir usar o fone de ouvido nele. Muita gente me pergunta, Léo, como é que você faz pra sair o áudio do grupo? Quando eu tinha o Xbox OneFed, eu ainda tenho, quando eu usava ele, o meu fone de ouvido ligava o USB pra alimentar no Xbox OneFed, e o P2 liga direto na minha placa de captura pra conseguir escutar o jogo. Pra captar o som da galera, captar não, pra uma forma de captar o som da galera, e o Xbox entender que o som não tá saindo direto do foninho que vem com ele, que é esse fone aqui, que muita gente ainda tem, eu usava o Kinect. E aí eu conseguia conversar com a galera, mas pelo Kinect, e não pelo fone de ouvido. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso agora? Vou ter que comprar o adaptador, e por causa dessa dica do inscrito, que eu não precisei comprar o adaptador. Então vocês vão precisar de um fone de ouvido desse aqui, de celular. Tá aqui o fone de ouvido de celular, com a entrada P2, ó. Pronto. Deixa eu colocar aqui perto pra vocês verem. Todo mundo sabe. Não é aquele fonezinho fininho não, tá, galera? É o fone de ouvido normal mesmo. E aí, o tutorial, esse vídeo, é pra ensinar como você escutar o som do jogo, que sai lá do videogame, ele passa através da rede sem fio, ou bluetooth, eu não sei qual, eu acho que o protocolo de comunicação é bluetooth, do controle. E sai o áudio do jogo aqui no seu fone, tanto que se você for comprar um Turtle Beach, por exemplo, ele, se for pro Xbox One, ele vai ligar direto no P2, né? O caso do PS4, PS4 Pro, que pode ligar, aceita fone USB. Eu tenho, por exemplo, um Razer Chroma aqui, que eu ligava direto no USB, e no Xbox One X é diferente. Então, a partir de agora, galera, a gente vai mudar pra tela do Xbox One X, na minha dashboard, e antes disso, vocês vão precisar plugar este fonezinho aqui, na entrada P2 aqui do controle. Caso você não tenha um modelo novo, sim, você vai precisar comprar o adaptador, que vem de separado, tá bom? Vamos mudar aqui a tela. Já estamos aqui na tela do Xbox One X, galera, e na dashboard, ou no X ou no S, se vocês estão vendo que lá em cima, do lado do indicativo de pilha, tá lá o fone de ouvido do lado da pilha. Então, vocês vão apertar a logo do Xbox, vão aqui colocar pro lado até configurações, e vocês vão ver que vai aparecer áudio. Clique em áudio, e aqui está, galera. O microfone do headset que tá indicando aqui, podia ser um Toto Beat, podia ser, por exemplo, um Astro, mas aqui eu tô usando um fone de ouvido do celular, não é grandes coisas, tá? Então, o indicado é você comprar ou um Toto Beat, ou um PX21, nem sei se vende ainda, um fone adequado. Quem quiser, tiver com dúvida de fone, no meu canal tem algumas dicas, mas não tá tão atualizado. Então, aqui você vai definir se o fone de ouvido fica ligado ou não pra você conversar pro bate-papo. Aqui tá o volume do headset, galera, em que você escuta o volume do jogo no headset, tá? Aqui tá o mixer de bate-papo. Quanto que você quer mais pro jogo e quanto você quer mais pra voz dos jogadores? Então, eu sempre deixo aqui... Não, nem sempre deixo. Então, pode deixar aqui. Vamos deixar quase no meio, mais pro jogo, que eu gosto de escutar mais o jogo, principalmente jogando um Play Nose Battleground. Aqui tá o monitoramento do microfone. O que que acontece? Se eu deixar isso aqui mais alto e falar lá, por exemplo, estiver conversando com a galera, a minha voz vai começar a duplicar, porque o monitoramento do microfone que eu tô falando vai chegar no meu ouvido pra saber se o volume tá legal. Então, eu, por exemplo, eu não gosto de me escutar e coloco tudo no zero. Caso eu veja... Será que minha voz tá muito baixa? Eu venho aqui, aumento o monitoramento. E é muito simples. Galera, caso você queira desativar o microfone do headset, é só colocar desativado e aqui ativado. Volume do headset, aqui você abaixa. Enfim, é muito simples. Galera, e aí você ainda consegue economizar uma graninha, lembrando que não é aquela maravilha de um fone, de um headset, por exemplo, em que você escuta tudo fechado, mas já ajuda jogando um Fortnite, um Battlegrounds, um Code. Por exemplo, eu tenho o PX21, edição Black Ops. Muita gente me pergunta que fone que é que eu uso pra jogar esse fone aqui. Ele só funciona da série Black Ops 2, aqui, tá vendo? O Turtle Beach aqui, a palmeirinha. A palmeirinha é ótima. É da série Call of Duty Black Ops 2, aqui, ó. Então vocês conseguem ver. E esse fone de ouvido, galera, eu consigo jogar ele só passando pela minha placa de captura. Por quê? Porque ele precisa de uma fonte de alimentação de energia, que é o USB, que liga no USB do Xbox One X, mas só que ele, o P2, se eu ligar no fone de, no fone aqui do Xbox, ele, infelizmente, não vai reconhecer. E a mesma coisa acontece com o meu outro fone, que é um Razer Chroma. ele funciona perfeitamente no PS4, mas não funciona, porque ele só tem USB e não funciona no Xbox One X. Então, tem uma dica, pega um fone de ouvido, seu fone do iPhone, enfim, o fone que você tiver em casa e faz essa configuração aí, até você decidir comprar um Turtle Beach para jogar e escutar o áudio decentemente, principalmente para a galera que quer competir, faz a total diferença, beleza? Espero que eu tenha ajudado cada um de vocês. Adoro trazer esse tipo de tutorial, mas peço encarecidamente, galera, deixem o like, porque faz muita diferença aqui no canal, tá bom? Lembrando, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Mundo Xbox, ao canal Blog Ralé. Não é inscrito, se inscreve, compartilhe o canal, compartilhe esse vídeo no Facebook de vocês. Me segue nas redes sociais também, Twitter, Facebook, Instagram e Xbox Live, todos eles. Blog Ralé, temos quase 12.100 seguidores, quase, lá na Xbox Live. Então, estou muito feliz com isso também. E Deus abençoe a cada um de vocês, muito obrigado pela companhia, espero que eu tenha ajudado com esse vídeo aí. Aquele abraço, fiquem com Deus e fui. Valeu, ralezeiros!